Era pra mim comprar um jogo que eu ganhei e eu não joguei nem o dia, cara. Olha lá, a One vai me matar 200 contos. Eu vou abrir aqui então. Cyberpunk? Ah, mas não tem nem como jogar esse jogo, amiga. Eu tomei conteúdo abusivo no dia que eu joguei ele. Por quê? Porque você coisou, você mostrou pepeca? Lógico, eu joguei no mais 18. Amiga, eu também joguei no mais 18, eu não tomei não. Eu tomei conteúdo abusivo. Amiga, eu mostrei a pepeca, eu fiquei escolhendo o pelo dela, tudo ali e nada, viu? Mandei, mandei meu instim pra tu. Mas é muito pesado o conteúdo do jogo, é explícito demais. É, mas eu fiz, a galera do chat pediu, né? Quem sou eu? Eu também fiz. Não, me dá o seu código aí. Meu código, tá bom. Deixa eu ver se eu tenho algum... Ó, tem profissional, véi. Vou mandar o... Como é que eu fiz meu código aqui, hein? Minha página é amigo, se eu... Vou mandar o código. Mandei. Aí, mandei meu código pra todos. Ó, mandei o código ali no chat streamer, vocês copiam, não deixa vazar, hein? É só copiar, daí na hora de colar você tem um botão, colar último copiado, aí você faz isso. Não precisa nem mudar a tela da live. Doze tinha. Teve que apagar a live daí, amiga? Tá lá, doze horas. Foi aquela de doze horas, tá doido. Apaga daqui um mês, já era. Ele... Não, mas ele falou assim que tá acontecendo muito isso. Também? Quer mostrar os peitos lá, amiga? É foda, né? Você me mostrou, não, né? Você tá falando que tá lá fraco. Eu já juro, cara. Achou? Você baixou o jogo? Não. Já mandei aí, ó, Breno. Vem cá, vem cá, Breno. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar as coisas. Onde já veio quantos... Ah, eu tenho 622. Vou comprar umas coisas aqui. Ah... Mas qual que é a moral do jogo, pô? Nossa, eu fiquei pobre. Que? Qual que é a moral do jogo? Qual que é o quê? Qual que é a moral do jogo? Qual que é que você tem que fazer no jogo? Sobreviver? Tu entra numa casa... Tu tá falando nos dois lugares, amigo. Tu tá falando nos dois lugares. Ah, foi bom, peraí. Ah, tá bom. Tá falando isso, senão ficou um labirintito. Ah, o Breno tá falando? Tava, aham. Eu não consegui adicionar vocês. Ó, copia o meu código que eu só leio. Tá, manda aí pra mim. Muito bem, entende aí. Vou adicionar. Vou pôr quatro lanternas. Você quer que eu fale qual é que é? A moral? Pode falar, pode falar. Tipo assim, a gente é um caça... A gente é descobridor de... O Breno que tô? Não, só sei. Caiu. Tu mandou? Tu mandou o código pra mim? Mandei, tá indo. É, ele caiu então, porque ele não tá aqui. A moral do jogo é o seguinte, a gente... Eu tava mudando a tecla, amiga, porque senão eu falo nos dois lugares porque eu uso a mesma tecla, entendeu? Entendi. A moral do jogo é o seguinte, a gente tá em um grupo de quatro pessoas que é enviado pra algum lugar, sendo casa, prisão, escola, que seja. E aí a gente chega nesse lugar, dentro de um caminhão, e dentro do caminhão tem os nossos equipamentos. Pra que serve o equipamento? Na verdade, por que a gente é enviado pra lá? A gente é enviado pra lá porque tem alguma assombração, demônio, enfim, vários tipos de atividade paranormal que tá acontecendo lá. E a gente tem que descobrir que tipo de atividade paranormal é essa que tá acontecendo. A gente tem um livrinho, tudo, que fala se é demônio, se é wraith, assombração... Tem acho que uns nove tipos de atividade paranormal, acho, dez, sei lá. E a gente vai por exclusão. Como que faz essa exclusão? Esses equipamentos que a gente compra, eles ajudam a gente a detectar que tipo de atividade é essa. Por exemplo, temperatura baixa, que a gente vai ter o termômetro, a gente vai ter uma Spirit Box, que chama... Que é tipo um radiozinho que você consegue se comunicar com ele, ele responde por essa caixa aí de Spirit Box. É um bagulho de doido mesmo, então. É, a gente tem que descobrir qual é que é, a gente é enviado pra lá pra isso. Tá. Opa, falei uma palavra que eu não podia, amiga, foi mal. O Envy. O Envy. O Envy, Envy. Não tem, não tem problema. É, mano. Ó, eu achei... Eu achei... Ana Ri, eu não achei tu não. Esse código seu aqui, ó. Na Steam. Na Steam, aham. Ah não, ah não, isso foi pra entrar na sala do jogo. Aí você me segue, peraí. Ah, eu mandei pra tu já. Deixa eu comprar o jogo aqui. Calma aí que eu vou. Já baixou? Rrrr... Acho que é rápido. É rapidinho, é pequeno o jogo. Tá. Ah, vou te mandar o meu também aí. Tá, mandei. Então já é adiçando. Não, esse número que eu mandei é da sala do Fasmo, viu? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Não é a minha Steam isso aí não. Isso aí é a sala que você tem que colocar a hora que você abriu o Fasmofobia. Não pode aparecer. Ah, é possível. É, não pode aparecer se não dá pra gente entrar. Naquela que você copiar, ela vai ficar copiada do teu... na tua área de transferência, né? Aham. E aí você tem um botão lá, copiar a última coisa na área de transferência. Aí você... Ah, peraí. Esse código que eu mandei pra vocês é o número da Steam mesmo. É que sai, né? Que tá só a Steam. Passando como amigo. Oi? Oi? A do... A do John é PSAI? Isso, isso. PSAI. PSAI vendo isso. PSAI. Isso aí, psíquico. Meu Deus do céu. Ó o recado que eu dobrei ali. Tô ansiosa pra jogar Kayumi. Eu sou muito triste. Nossa, mas você só... Eu fiquei assim, ó. Charly, Charly, fala comigo, né? Que ele tá... Nossa. Sabe o nome da mulher e a mulher nunca falava comigo? Eu fiquei brava. Ah, é. Vocês vão ter que configurar na hora que entrar no jogo. Mano, eu gastei todo meu dinheiro, Leila. Eu botei tudo que eu tinha pra pôr aí. Chegou aí? Eu coloquei algumas coisas também. Me sobrou 5 reais. Gastei tudo. Foda. Foda na sala. Tá, eu tô recebendo o preencheque ainda, pô. Tá difícil aqui. É, não, 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 não. Pode cancelar. É, fica rodando mesmo. Ah, então avisar então. Tá, tá. Aí, a hora que vocês abrirem o jogo, vocês vão ter que entrar lá no áudio e configurar. Na hora que vocês forem configurar, vocês tem que falar, dê-me um sinal, uma coisa assim. Vai tá escrito na tela. Provavelmente a hora que você abrir o jogo vai tá em inglês também, já muda pra português. Gente, já abaixou. É rapidinho. Não, abaixou. Não, abaixou não. Abaixou. Aí, você faz isso. Deixa eu ver o que mais. Aí a gente vai entrar, provavelmente, pra jogar, vocês não vão tá ouvindo direito. Hoje eu tava hypadona em fazer RP, velho. Eu tava afim também, mas fechou a cidade. É, tempo determinado, velho. Aí está. Olha eu, olha eu. O que vocês querem comprar? Deixa eu ver se vocês têm dinheiro. Qual street house? Eu acho que a gente já colocou tudo, não foi? Eu já coloquei, o Breno colocou alguma coisa, eu vou pôr mais coisa aí. Vocês não tão me ouvindo no jogo? Tô. Tô duplicado. Agora, por exemplo, eu tô falando duplicado ainda. Ah, pra mim tá? Tô, peraí. Eu vou sair da sala. Eu vou sair da sala de novo. Tô, peraí. Tô, prafunctional. Tem quatro, cara. Tô. Quê amiga? O que ele fala? Ó, Yumi, tenta falar. Eu acho que é no N. Deixa eu ver onde eu falo. É que eu mudei minha binding. Pra você ver a binding, você sai da sala, aí você vai lá e vê no painelzinho. Se quiser mudar a sua, aí, tô te ouvindo. Vou falar agora lá. Tá me ouvindo? Tô. Tô te ouvindo. Tô só falando aqui. Vou falar no jogo também. É que eu mudei também a minha. Fechou. E agora sim? Agora deu certo? Tô te ouvindo só no jogo. Tá, fechou então isso. Vou falar só no jogo agora, então. Fechou, fechou. O Boph conseguiu aí? John. O Boph conseguiu? John. Tô tentando falar com ele. John. Oi, oi. Conseguiu baixar? Tô baixando. Quando eu falo aqui, eu falo na sala ou no rádio, Lelo? Vinte e mim. Vinte e mim. Na cidade. Na sala. Tá, dois minutinhos. Dois minutinhos. Internet boa, né? A sua. Fala de novo. Oi? Oi, Umi, vem cá, meu negócio. Vem cá, Umi, vem cá, meu negócio aqui. Vem cá. Ó, vou te ensinar a fazer um negócio, que nunca me ensinaram quando eu comecei a fazer. Tá vendo esse armário? Dá pra você abrir e fechar ele, ó. Tá vendo que eu tô abrindo e fechando? Responda. Me responda quando eu tô te ouvindo. Tô ouvindo, tô vendo. Tá vendo? Tenta abrir e fechar, que é o mesmo jeito que você abrir e fecha uma porta lá, que é importante. É puxando e aí, fechando. Isso. É importante você saber abrir e fechar a porta lá. Ah, é porque a gente tem que esconder, né? Isso. E fecha aqui dentro. Toma. Toma ele, toma ele. Entra aí, fica fechado. Vai lá, vai lá. Não dá pra ver você pra fora. Vai lá, entra lá. Cadê? Vocês estão aí ainda? Olha pra cima. Tá me vendo com os braços pra fora? Olha pra cima. Pronto. E botão. Tá vendo, tá doido? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Vocês estão aí. Ó, amiga, você pode pôr essa aqui na mão também e jogar, ó. Pega com E e joga com G. Joga com G. Aí faz o que mais barato? Esse aí não faz nada, só pra ficar pegando. Eu gosto de fazer isso aqui com esse, ó. Eu venho aqui e jogo na lousa, né? Eu pego o outro, venho em cima e jogo em cima dele. Eu vou fazendo uma empolgantada. É só pra passar o tempo mesmo. E aí, tá me ouvindo aqui? Tô. Olá, amiga, olá! Tô, 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 tô. Olha lá, fez uma pilhona. Tô ouvindo, ele não tá me ouvindo, será? Oh, tu não tá me ouvindo no jogo não, Ayumi? Tô. Tô ouvindo sim, perfeitamente. Aqui eu tô falando no rádio, aqui no Discord. É, mas no jogo também eu te ouço. Eu ouvi, eu respondi também, tamo. Eu não te ouvi, eu não te ouvi. Nem eu? Eu não ouvi nenhuma de vocês. Fecha a abre de novo, eu acho, hein. Tô ouvindo? Agora tá me ouvindo? Tô, tá me ouvindo? Tô, 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 tô. Tô ouvindo? Olha o som que tá abaixo, disfarça. Tá dando alguma coisa errada aí? O que? A internet aqui tá complicada, viu? A internet? Hum. Complicada. Hum. Peraí, deixa eu pegar, vou pegar uma, uma salsicha já vem. Você vem rapidinho. Dá pra, dá pra jogar basquete? Uhum. E agora que eu não sei qual que é o botão que eu configurei? É esse? Tá me ouvindo? Cuidado é esse? Esse é a cidade, tô ouvindo. Caramba. Cadê a outra bola? Mano, eu quero muito ver a Yumi jogar esse jogo, velho. Vai ser muito engraçado. Tá acontecendo aí no chat, gente? Que treta é essa? Mano, agora a bola quica. Ela não quicava antes, lembra? Ela caia no chão e ficava dura. Tipo, que nem o cabelo da Tia Zorro. Verdade, velho. Olha lá, ó. Alô, troca de boneca pra ficar diferente dela. Eu entrei aqui, agora não sei como é a figura não. Vai no... Apareceu alguma coisa aí do som? Do áudio? Pra tu? Apareceu. Forte, best... Não, não, não. Ah, não tem treta? Então tá bom. Tá com... Tá umas legenda aqui. Aí, então... Entra no jogo que aí vai aparecer pra tu configurar o teu microfone. Aí ele vai pedir pra tu falar alguma coisa lá só pra reconhecer tua voz. E aí tu vem aqui no chat... Tem game. No chat streamer aqui do Discord da Lela. Tem um... Tá, calma aí. O amendoim é muito bom. Não, aqui no chat streamer, ó. Ah. Lá em cima, tá vendo? Embaixo das músicas. Tem... Tem um código que a Lela mandou ali. Aí tu copia ele. Entra no jogo e vai ter lá. Entrar no jogo, na partida com o código, tá ligado? Tem áudio? Deixa eu ver, peraí. Eu vou sair aqui na sala. Microfone, voz, silicone, teste. Teste? É isso aí, é isso aí. Não vai, mas não tá falando nada aqui, pô. Então, vai no teu microfone. Muda teu microfone e aí tu faz o teste. Tá, mas o microfone já tá aqui. Vai em controles, vai em controles. Controles, eu tô lá. Aí vai ter ali. Pressione para falar no local. E pressione para falar a todos. Vê qual que é o microfone. Ah, vi, vi, vi. Tá. Configura em português, hein. Português. Teste. 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 Calma aí que eu tô falando aqui também. Calma aí. O padrãozão é o V. Esse menino é todo torto, né, gente? Esse menino é todo torto, né, gente? Opa, esqueci de mutar. Opa. São saco. Filho da mãe! Meu deus. Que susto, mano. Não, eu vou ter que falar um som, tá? Aí, não escutou não, hein? Papo reto. Deixa eu entrar na sala de vocês aqui pra ver. Coloca o... Aperta o botão que tu foi... Que tá lá pra falar, tipo... Deve ser B, U, alguma coisa assim. Tem que configurar o botão. Não, já configurei já, pô. É? Entra na sala, né, o... Então entra pra nós ver. Isso vai escutar nós. Ele provavelmente vai escutar a gente, mas a gente... Se não tiver configurado, não vai escutar ele. É. Como é que eu entro aqui? Play, né? É, aí tu vai jogar... Vai jogar, põe SA, né, o servidor. Aham. Põe SA, solta a América, e cola o negócio ali. PS4 Foi? Conseguiu, conseguiu. Carta? E calma que eu... Eu entendo errado, eu acho, velho. Não deu pra mim? Não, tu vai ali embaixo, no cantinho esquerdo, vai tá escrito Juntar-se a uma sala privada, aí tu clica lá. É o codigo que a Lela mandou, não que a Yumi mandou. Não fala em voz alta. Ai tem bascate. Pega a bola aí amiga, pega a bola. E. G joga, vira e joga. Ieeeee. Alô, alô, alô. Ae to ouvindo você no jogo. Ae bora. Ae tamo te ouvindo. Tá ouvindo a galera no jogo? Tô ouvindo Beleza, só troca as boneca ai, vocês estão com boneca igual, ó Tá nada, ah tá sim Ah, mas não tá nada, pô Ah, mas daí dá pra saber quem é, troca a boneca ai Como que eu faço? Dá espaço, vai aparecer o painel e vai avatar, isso Vai que você dá pronto Pronto Todo mundo dá pronto, é espaço pronto e não sai dessa tela, senão buga tudo, viu? Espera carregar o jogo, entrar no jogo, se você der alt tab, você vai bugar É, não dá alt tab, não dá alt tab, senão buga É, deu pronto Ah, mas eu posso sair daqui? Não Não, não pode, tem que deixar iniciar, vou iniciar, ó Ninguém sai dessa tela Hum Vocês escutam mascar chicletes? Gente, lembra, né, a gente tá jogando falsofobia até voltar ao servidor, tá? A cidade equipar, atividade total E aê, galera Não é, gatos? Ó, mas não tem nada aqui? Calma, calma, tem que o último chegar e a hora que o último chegar, aí libera tudo Aí, chegou Ó, olha aqui, gente, na lousa, objetivos aqui, ó Eu fiz algumas investigações, o nome do fantasma é Dorothy Martin Este fantasma responde apenas as pessoas que estão sozinhas Tá, gente? Dorothy Martin, fale comigo Dorothy, você está aí Como é Dorothy Martin? Tá Meu jogo estava travado, pô É, eu tenho que ficar sozinha, me dá o raid que eu falo com ela Tem que pegar aqui, ó, o raidinho, ó, esse raidinho preto aqui em cima Como que eu pego os trens aqui? É, E É, Ui Ó, já pra vocês ficarem sabendo, a gente, quando falar MF baixo, uma coisa assim, vocês apertam J que abrem o caderno É, na última página Ah, você vai ter que falar inglês com ele Você... Sério que você fala inglês? É inglês? Mas ele já falou, coloca em português Bora, gente Ó, esse aqui é o... Oi? Qual que é o... não, não, queria saber o nome Ó, gente, vocês podem falar em rádio também, tá? Aí, eu peguei o rádio, eu peguei o rádio, tá ligado? Só que sumiu da minha mão Joga isso aí no chão, isso aí não vai... não é pousar, ó, joga isso aí, G Você tem, ó, pega aqui, ó, pega essa daqui, ó, pega essa aqui Vem aqui, abaixa aqui e pega isso aqui, ó Ó, tinha que levar um sal, mano Depois a gente volta e pega, é pequeno esse mapa Ô, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, vem cá, ó, vem cá, vem cá A lanterna A lanterna aqui, ó Maravilha, maravilha, perfeito, perfeito Ó, pega aí, pega a lanterna, aí pega a lanterna Tô com a lanterna na mão já Não, ó, tem que ser essa aqui de baixo, pô Aperta C que tu abaixo, eu acho É aqui, ó, não, na última, na última Tá, mas tô com a lanterna, tô com a... Deixa ele com a lanterna, deixa... Deixa a câmera aí, pô Deixa a... P.G. Tu arrancou a câmera de cima do tripé, o seu louco Caramba Bora É dó de cima Esse daí é o B E ele não... É esse aqui de baixo, ó Esse aqui, ó Esse aqui tá com vermelho, vermelho e preto ai ai sabe o que você faz? ó aproveita e leva esse livro aqui em baixo leva esse livro que ta em baixo vai como que eu pego esse livro? do meu jeito você pega a lanterna eu to com um radinho, eu to com esse daqui joga no chão, depois na esluzagem não tem nem isqueiro pra acender isso tá querendo? tá levo, eu to aqui que você tem na mão? você tem livro, lanterna, spirit box tá, você vai ter que jogar não joga nada dessas coisas no chão a gente vai precisar de um lugar especifico bora é Dorothy Martinez né? martins acho e eu acho que ele ta com o spirit box é o nome dele? é Dorothy Martinez to chegando ai hein tem que ter coisa suja viu eu vou ligar aqui a torneira pra poder ter água suja Dorothy Martinez tá escuro eu tenho que tá chamando essa mulher? oi Dorothy achei o tabuleiro gente oi Dorothy achei o tabuleiro gente ai fora que essa bomba vem cá ai não tem como eu pegar ainda pera ai eu vou deixar a câmera ali Dorothy ta... olha o outro cuvê na mão doida aqui aqui ó vem cá achou? tem um bagulho louco aqui você aperta com o mouse e ai você fala no botão de falar olha ligar a luz é menina glória olha eu peguei uma chave como é que eu falo no rádio? você que configurou ali depende do botão que você configurou logo é aqui é rádio ó quando eu falo assim com sustiado é rádio Dorothy Martin você ta ai? ela esta aqui ta aqui ta aqui ta aqui opa Dorothy Martin oh Dora ela esta na porta Dorothy você ta ai? ela ta embaixo? ela ta ai dentro contigo ela ta aqui ela ai saravã pergunta qual é a sala que ela mais gosta Dorothy qual é a sala que você mais gosta? Dorothy qual é a sala que você mais gosta? Dorothy Martin, qual é a sala que ela mais gosta? que você mais gosta? Dorothy, qual é a sala que você mais gosta? Dorothy Martin, qual é a sala que você mais gosta? Ela pescou a luz da sala aqui. Mas a temperatura tá alta, pô. Fechou a porta, fechou a porta. Dorothy, qual é a sala que você mais gosta? Ela tá apagando as luzes, gente, então ela não gosta de luz. 2 graus, 0 graus aqui, ó. 2 graus. Dorothy, qual é a sala que você mais gosta? É o banheiro, gente. Menos trens, pode pôr aí. Aí, o mestre, o mestre aqui no banheiro já. Sim. Pode, pode vir aqui. É, temperatura baixa, gente. Joga as coisas aqui, ó. Vem cá, vai lá dentro do banheiro, joga o livro, joga o Spirit Box ligado. Dorothy Martins, você está aqui? Tá com o seu, cadê o Bonf? John. Mó, vem aqui. Mó? Ela tá mexendo aqui, ó. Cadê o UV? Vê se tem impressão digital na porta. Cadê o John? Oi. Oi. Joga ali dentro do livro, joga o Spirit Box. Ai, que susto. Joga aí no chão, joga aí no chão o livro. Põe o livro na mão e joga aí. Eu vou pegar o selo. Joga, G, vai. Joga, ó. Ó, G aqui, ó. Livro não gira aí a ponta. O que mais agora? Joga isso aí ligado. Aperta o botão direito do mouse e joga no chão. Aí, boa. Deixa aí. Eu joguei mais lá na terra também agora. Pega ela no E. Vou pegar a câmera. Eu vou levar uma câmera. É. Pega de filmar. Peguei, peguei. Vou posicionar várias câmeras, viu? Esse bot foi muito engraçado, velho. Agora eu sou Marquinhos. Você está aqui? O que você veio buscar aqui? Aqui, leva essa, ó. Essa aqui. Pega no cabo dela, ó. Vem aqui, pega no cabo dela. Pega. Isso, pode levar. Tá claro, velho. Tá claro, velho. A luz tá acesa lá, porque não tá dando pra enxergar nada, velho. Não, tá apagada. Tá tudo claro. Ó, tá tudo claro, velho. Dá uma olhada lá pra você ver. Pra ver se tem orbe. É, deve tá acesa, eu acho. Tá muito ruim de enxergar. Acho que tá tacando, fechou. Não, não tá não. Tá aberto pra mim. É, pra mim tinha fechado. Ah, não, não, não. Ela tava aqui, ó. Tava no corredor, atrás de mim, aqui, ó. Ela tacou coisa, viu? Ah, não, mano. Fechou a porta. Olha ela aqui, olha ela aqui, olha aqui. Ai, caralho, velho. Sai, olha aí, mano. Tá tacando. É, ataque, ataque, vem. Pegou um. Ela vai te... Ah, matou. Corre, corre, corre. Corre. Eu acho. Morreu. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu pego ela. Eu pego ela, eu pego ela, eu pego ela. Matou, matou aí uma. Meu Deus, eu pego tuca. Meu Deus. Viu, ela tá com a coisa, viu? Ela tá com esse livro aqui, ó. Até para a sua temperatura baixa. Deixa eu ver se eu tenho... Escrita. Falei para a torcida com a fungada da minha nuca, filho. Tô logo parado. Ué, quem tirou o MF daqui de cima? O MF, que tava aqui em cima. Tá aqui na minha mão. Tá na minha mão. Olha, tá tacando. Sai, 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 sai. Sai, sai. Ai, ninguém. Ih, ele não sabe abrir porta. Ele não sabe abrir porta. Ai, tô perdido. Quer vir aqui? Ah, ele vai morrer, acho. Caraca, eu tô perdido. Corre, corre. Corre. Ela tá aqui, ela tá aqui dentro. Ela tá aqui dentro. Eu tô perdido. Ela tá aqui dentro, Lelo. Aonde? No quarto, no quarto. Quero vocês, me ajuda aqui que eu tô... Entra num quarto e se tranca, mano. Fecha a porta. Eu vou me trancar num quarto e o quê? Ela vai te matar, velho. Onde vocês estão? Onde vocês estão? A gente tá no banheiro aqui do quarto. Como é que eu fecho a porta? Com o mouse. Segura e arrasta. Parou, parou. Ó, só que tira a foto. Tá com câmera aí? Não, tá lá no quarto, no carro. Vou pegar. Como é que eu abro a porta agora? Tá preso. Com o mouse. Clique e arrasta. Ah, entendi. Ela pisou aí, ó. Nada de escrita. Nada, mas eu acho que tem que pôr no chão, sabia? Eu vou lá pegar um randinho, calma aí. Ah, então pode pôr ali em cima. Eu sempre põe em cima das coisas, sempre dá certo. Vai com o MF, vem aqui no banheiro com o MF. Puta que pariu, pô, pisco a luz. Deixa eu ver. Nada de impressão digital, mano. Tá tacando. PQP, viu? Corre. Se esconde, se esconde. Tô atrás de você. Ele tá lá fora, ele tá lá fora. Vem, vem, vem. Vai, pode fechar. Nossa, eu ouvi barulho de fotografia. É. Ó, a gente só tem temperatura baixa, né? Só. O MF só dá 4, vem. Mas ela mexe coisa, viu? Já é um sinal, vem. Será que é poltergeist? Mexe em coisa nossa, vem. Eu esqueci o nome dela, como que é? Dorothy, né? Ó, como é que é o nome dela mesmo? É, mas... Mas surpresa, tá? Dorothy Martins, velho. É, Dorothy Martins. Martins, Martins, sei lá. Eu vou tirar uma selfie aqui, ó. Tirar uma selfie. Pega o osso lá. Eu vou pegar a câmera. E eu vou ser isso sim. Não tem nada de impressão humana digital. Ela não tem escrita também. Então, quer levar outro livro pra pôr no corredor? Porque ela apareceu ali algumas vezes, né? É verdade, pode ser. Nossa, e olha a tua sanidade, amiga. Toma coisa a pílula aqui, ó. Vamos. Nossa. John, vem aqui na van pra tomar remédio, mano. Que você tá com a... Você tá ficando louco. Olha ela aí, atrás de você. Ela apareceu atrás de você. Ela apareceu atrás de você. Ela apareceu atrás de você. Ela me deu até afundado. Ela me deu até afundado. Cadê? Como é que eu pego remédio? Tem aí umas capsulinhas. Pega na mão e toma com o botão direito. Dorote Martins, dê-nos um sinal. Dorote Martins, você está aqui? Você está aqui? Dorote Martins. Por aqui, ó. Ai, jogou coisa... Ah, mas foi a Yumi que jogou. Dorote Martins, você está aqui? Dorote Martins, dê-nos um sinal. Ah, mano, qual foi dessa mulher, velho? Dorote Martins, você está aqui? Tá com a câmera aí? Vem tirar foto desse osso. Vem cá. Dorote Martins, você está aqui? Vem tirar foto desse osso aqui, ó. Tô com câmera mais não. Tô com câmera não. Ah, então tá. Dorote Martins, você está aqui? Eu posso pegar meu radinho no chão lá novo? Pode, papel que você quiser. Ah! Ah! Que susto! Meu radinho. Ah! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ela apareceu. Fala comigo, Dorote Martins. Não gosta de luz, velho. Mano, ela não gosta de luz e ela mexe nas coisas. Liga o gerador. É, tu tá arrepinhando, tá arrepinhando, mano. Ih, ligou minha luz. Minha luz ligou. Ela está aqui, velho. Ela está aqui. Ó, ela está aqui. Dorote Martins, Denis. Ai, eu tô refiando, velho. Tô ficando com medo. Ah, não, velho. Ai, caralho. Ela voou. Ela voou aqui. Ela voou aqui. Ela voou aqui. Ela passou aqui. Não, não, não. É, apareceu nossa. Ela viu só sombra. Foi só sombra. Foi só sombra. Foi só sombra. Só sombra. É, eu que apaguei. Fui o que apaguei. Tá aqui o rádio. Tá comigo aqui, ó. Vai, cadê o meu rádio. Tem um rádio aqui, ó. Cadê o rádio? Tá ali no chão, pô. Eu pus no chão aqui, ó. Eu não consigo pegar, pô. Não tem orb mesmo, amigo? Eu vou tentar ver se tem orb, velho. Tá muito estranho. Tá muito claro, velho. Sacou. Ela saiu do banheiro, velho. Ela saiu daqui. Posicionar aqui melhor, velho. Estou dando pra enxergar. Vou lá posicionar. Ele usou todas. Hahaha. Estão bem aí? Sério? E ele tomou todas as pilulas, viu? Dorothy Martínez. Tem que posicionar melhor as câmeras. Não tá dando... Ai! Tá atacando. Tá atrás de você. Morri, viu? Morri, morri, morri! Ui! Ela me pegou. Ela entrou junto comigo. Ela corre muito rápido, velho. Ela corre muito rápido. Ela corre. Ela corrida deve estar muito baixa, né? Ela corre muito, velho. Ela corre muito, velho. Lila? 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 Vamos aí. Morri, eu segui. MF, espiritiboss. Mela? Estou falando aqui? Meu Deus. Você morreu? Foi, foi. E o pior é que a gente não tem nada. Sim, mano. Mas ela é muito rápida, velho. Não tinha como, não. Então pode ser revenante. Deixa eu ver se tem orb. Ah, sabe por que que tá claro? É uma lanterna na câmera. Nossa, que raiva essa lanterna. Não vou falar, não. Pera aí. Imersão. É o Emerson. É o Emerson. Mano, o bagulho era muito rápido. Eu atacava coisas. Não é esse. Pode ser Yurei. É o fantástico do físico para o físico. Não é ódio. Sabe-se que Yurei causa um efeito mais forte na cidade das pessoas. Tendo esse natural no quarto onde Yurei esteve, pra gente falar com que ele não perambule por lá durante o tempo. Ah, spirit box. Acho que não é demônio, velho. O coração tem uma petróleo de revenante. Não. Revenante, eu faço isso devagar, porém violenta. Andou em alta. Deve ser esse revenante. Dorothy Martinez, você está aqui? Não é. Spirit box, gente. Spirit box. Tá perto de mim, ela falou next. Spirit box. Maré, Wraith ou demônio? Maré. Uma... Ah, vai estar detrindo assim, por Deus. Um escuro. É esse aqui, mano. É o Mare. Ele acha assim, Mare, de atacar no escuro. Ele apaga as luzes. Ligar as luzes ao redor da Mare, reduzir a sua chance de ataque. Spirit, tem que ver se tem... Orbe. Qual que era? Outra? É Wraith? Wraith, deixa eu ver. Wraith. Tem reações tóxicas a sal. Mas eu nunca ataco o chão, o que significa que não pode ser rastreado. Não é Wraith, porque ela pisou no sal. Gente, anota aí no livro de vocês. É demônio ou Mare, velho? Por Mare. Temperatura baixa e... Spirit box. Por Mare. Tem que ter Orbe. Anota aí, gente. É Mare, velho. É Spirit box e temperatura baixa. Não tem nada de impressão digital, velho. Vou descartar. Eu acho que é Orbe, mano. Porque não deu livro até agora. É Orbe, velho. É Mare, mano. Tá me ouvindo? Ó, vocês dois tão me ouvindo? Ó, todo mundo morreu? Não, só tá o Breno. Deixa eu falar. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ah, visão. Tá ouvindo? Você não tá me ouvindo no jogo, não? Tá ouvindo. Eu botei ele. Deixa eu falar. Eu botei num livro. Spirit box e... Fala comigo no jogo. Fala comigo no jogo. Mano, não tem temper... Não tem... Ai, tá atacando. Temperatura baixa e spirit box. Isso. Eu acho que é Mare, viu? Mas vamos esperar ele falar. Eu também amo. Avisa o bom, Fê. Como é que põe? Amor, aperta os óculos. E vai lá e coloca os tipos de fantasma. A hora que você for aqui tá, avisa que a gente entra no carro. Fechou. Mas acho que não precisa entrar no carro, não. O que eu tenho que fazer? O que é pra me fazer? Eu não tô ouvindo ordem também. Fala em game, fala em game, fala em game. Porque senão atrapalha o quem tá vivo. Eu não vi ordem também, mano. Tem que achar um lugar melhor pra por essa cama. O que eu vou fazer? Jota. Jota, jota de jacaré. Jumei. Agora que eu vi que ele morreu aqui. A ver na Jota. E daí você vai colocar Spirit Box, é, é, é... Não, mas nós temos, nós temos. O Jota, passa pra frente, evidências. Jota, vai passando a página, a última página. Tem duas setas ali. Tem duas setas ali. Tem duas setas. Isso. Aí você vai colocar Caixa de Espírito ou Spirit Box. Eu esqueci o nome dela. E o outro é Temperaturas Congelantes. Como é que é em inglês aí? Sei lá. Cold. É Ghost Arby. Você está aqui? É Ghost Arby, será isso? Não, isso aí não tem ainda. Não sabemos. Ghost Arby. Ah, achei, achei, achei. Temperatura tá. E o outro é Cold? Imperatural. O outro é Cold? É Freezing. Peraí. Deve ser esse Freezing. O outro é Cold? O terceiro? Qual que você colocou? É Freezing de Freezer, coloquei. Coloquei Freezing de frio. É Freezer, eu... Deve ser. Deve ser. É, minha evidência. Evidência de falta de três. Isso aqui é o quê? Ainda não sabemos todos, a gente tem dois. Ixi, ele tá aqui parado, não. Agora tem que achar, agora tem que achar. Dorothy Martinez. É que porra é essa? Deixa eu ver se tem alguma novidade do... Da RP. Eu chutaria a orb, velho. Não é pra entrar. Dez pessoas... Estão ainda fazendo as coisas lá. Ah, e não me intrometendo, mas você não quer pôr o mar e a gente vai pro próximo? Pode ser. Porque pelas minhas analogias aqui... Eu acho que se fosse demônio, mano, ele já tinha atacado, porque eu tô com zero de sanidade e não atacou. Sim. E a impressão digital não apareceu até agora, ele jogou um monte de coisa, não sei se era vocês ou ele. Não, 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 ele jogou uma vez só e outra coisa, ele tem pavor de sal a outra possibilidade. E ele não pisa no chão, só que ele pisou no sal. Eu tava analisando aqui. Eu vou pôr o Mari então. Eu vou pôr o Mari também, porque eu acho que deve ser a orb, só não tá dando pra posicionar. Galera, põe Mari aí também. Põe Mari, gente, Mari. Colocaram? Deixa eu confirmar um negócio aqui, rapidinho. Que a menina falou que eu achei que tem impressão digital no espelho aqui. Maré, maré, maré. Eu acho que é maré, vamos ver. Maré, 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 maré. Oh, Leila, vou tirar a foto do teu corpo pra não perder as coisas, peraí, rapidão. Fechou. Onde que tava você? Pra da garagem. Põe maré aí, põe maré. Põe maré aí, põe maré. Posso fechar? Todo mundo colocou maré, todo mundo colocou maré? Pode fechar então. Mas você vai com o nosso espírito, o que é isso? Eu vou, vamos embora, todo mundo junto. Venhamos junto, vamos lá. Se nós errar já era. Loading game. Já era. Acertou. Porque, pô, ela causou alucinação, aquelas coisas que a gente viu jogando, podia ser isso. Resume, resume, Edu, o que que eu faço? Resume? Resume. Aí, Edu, o que agora? Leve, leve. Deixa eu ver se tem outro lugar aqui. Intermediário, intermediário e amador. Você tem alguma aí? Deixa eu, vou quitar a obra. Ah, tá bom. Esse você tem aí. Mano. Saiu. Eu sou o último. Eu vou gritar. Vai sair, vai sair todo mundo? Sai todo mundo? Vai sair. Vê se você tem, de repente a Amy pode ter, né? Eu acho que não tem não. Tem um livro... Vai em contratos. Vai no painel, põe em contratos. Vai aparecer um mapa com vários nomes, né? Tem prisão, grafão, tabela, street, rig, road. Mas põe o mouse em cima e vê o que tá escrito. Amador, intermediário, o que que tá escrito? Amador. Vê se tem algum profissional. Amador. Não, tudo amador. Então, quita e volta daí, então. Vê se o Breno tem. Welcome back. Welcome back. A Ben entrar no mesmo? É, no mesmo. Mano, só tem amador e intermediário. Deixa eu ver se mudou o meu. O que tá aí? Poxa, tem um profissional aqui. Tem um profissional. Tem um roadhouse. Tem prisão e tem um... Eu nunca fui prisão. Vamos prisão? É grande, mano. É imensa. Nunca fui. Ah, por mim, velho. Vocês que sabem. Se a gente for aqui, ela não vai ter essa quando voltar, né? Não. Escolhe a que você prefere aí, vai. Não tem problema, não. A prisão é chatinha, amigo. Ainda mais a gente... Ficar muito longe do carro. Tá muito ruim. Não, então relaxa. Vamos nessa aí. Acho que... Vamos no roadhouse, que coisa... Se vier a outra prisão, a gente vai. Pode ser? Pode, pode. Eu vou pôr os tripézinho. Eu comprei incenso também. Tô. Incenso não, é isqueiro. Dá logo o papo. Agora minha mãe chega e me dá um supapo aqui, que eu tô gritando que nem doido aqui. Vou comprar isqueiro. É o quê? Vou comprar isqueiro. Como é que eu compro? Não tem dinheiro. Você é pobre. Não sabe. É comprar ali, pô. Aperta espaço. Aí vai aparecer na lista de equipamento ali, tem comprar. Não, tem Play, Training e tem Star, é isso? Ó, tá falando inglês bonito, hein? Mas você tem que entrar na sala, você não tá na sala. É história, pô. História é loja. Tem que entrar na sala, cola aí. É, você tem que entrar na sala, pô. Enquanto ele entra, eu vou fazer um xixi. Opa, família. Tranquilidade. Comprei. Comprei. Vou comprar pau de censo. Acho que eu não comprei, não. Lighter. Videogame. Salt. Lighter é isqueiro, pô. É, o isqueiro eu comprei. Vou comprar, ver se tu é possuída. O que é MF render? Como é que eu coloco em português aqui já? Tem como eu colocar aqui já ou não? Tem, sai da sala. Que aí tu vai na configuração. Vai nas configurações lá e aí você coloca português. não tem que não, põe. Achei que. Tem? Não achei não. Peraí. Opitons. Options. Aí tu vai em outros. Deve ser Others. É, é o último. Ah, Vivi. É o primeiro ali, idioma. Português. Voltei, gente. A hora que vocês começaram, a hora que vocês quiserem eu inicio. Eu vou colocar as coisas aqui e vou dar pronto. Acho que já tá com tudo, não tá? Sei lá, eu coloquei umas coisas. Eu acho que eu tentei, eu consegui colocar, não sei. Eu entrei, espera aí, calma aí. Entra aí. Eu entrei nessa lenda. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma aí. Deixa eu dar caminho. Dá um tapa no visual. Pronto. Tô aqui. Ó, todo mundo põe pronto. Não mexe na tela, hein. A hora que eu iniciar. Breno, põe pronto. Pronto. Foi. Arrumaram mesmo o negócio do rosto. Lá no servidor. Vocês tão sabendo. Dá pra gente ficar bonitinho de novo? Meu, pai. Dá pra arrumar. Ah, mas eu gostei da Billy. Fiz que ela veio. Não gostei não. Fiquei com cara de, sei lá. Cara de quê? Caralho. Bolachão 2.0. Parece que usa drogas. Eu acho que vai ter que criar o boneco de novo, mano. Não é possível. Aí, bora. David Williams. David Williams. David Williams, ele responde a todos. Mano, na passada eu morri, né? Vou dar metagame de como eu morri. Ela me seguiu. Ela me seguiu e foi atrás. Eu fechava a porta e ela ia entrando. Mano, safada. Acredita, amigo? Amigo, amigo? Acredito, amiga. Acredito, eu tava viajando aqui. Ah, achei que vocês não estavam me ouvindo dentro do jogo, hein. Eu viajei aqui. Eu tava em choque já. Bora. Qual é que é? É David Williams. David Williams, responde a todos. O que eu pego? Incenso. Incenso de movimento e EMS. Ah, é a mesma casa, velho. Eu não sabia que era a mesma casa. Eu achei que era de madeira, velho. Não é não, amiga. Essa aqui tem dois andares, acho. Ah, então tá bom. Eu acho. Parece ser diferente. Essa aqui é a casa, é, essa aqui tem dois andares. Essa aqui é a cozinha. Sim, lembrei. Eu odeio essa casa, mano. É David o quê? Vou subir. Gente, o nome dele, vem o nome dele aí rapidinho. É David o quê? David Williams. Fechou. David Williams. David Williams, dê-nos um sinal. Eu vou acendendo tudo, velho. Amiga, aqui embaixo já deu 10 graus. Ah, é? No porão, no porão. Vou descer aí, então. Porque aqui em cima tá de boa. Vou terminar aqui, velho. 9 graus, 10 graus. 7 graus aqui, ó. Eu acho que é aqui na cozinha, velho. Vou ir, né? Eu acho. Tá oscilando muito. David de Williams, dê-nos um sinal. Opa, 5 aqui é na cozinha, velho. Opa, opa, opa. É aqui, ó. Aqui, ó. Tá atrás que já tá, mano. Incenso, incenso. Incenso. Incenso, ou incenso. Como é que ela não bebe? Incenso. 3, 3, 9, 3, 9. É aqui mesmo. David, David. Ó, David de Williams, não. Oh. David, ah. Tem que pegar isso aí e dar a volta. Não sei se aí não acendi mais. Será que eu faço o quê? Eu não vou mudar meu personagem, não. Por se sair de movimento? É. Vou pegar a câmera. O fantasma aqui não quer se comunicar muito. Olha ele aí, subiu esse carro. Ele desligou o babado, viu? Desligou a energia. Oi. Vou levar mais uma câmera também. Bora. Bora. Eu tô sozinho na casa, não. Não tem nem pra ter certo aqui, velho. O quê? Põe na parede. Chega aí, chega aqui. Tem que pôr na parede isso aí. Ele tem que passar na frente, tá ligado? Ele não vai entrar sozinha, não. É, M. Coloca aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Vou botar aqui, ó. É, tá passando aqui. É que eu pus um aqui já. Ah, não. Tiraram. Aí, ó. Pronto, coloquei. Como é que coloca? F, F. Aí. Desligou meu rádio, desligou meu rádio, desligou meu rádio. Eu acho que é como isso. Acho que não. Como é que é o nome dele? Eu não sei. David Williams. David Williams. Opa, deu temperatura, acho que baixa, viu? Porque deu coisa na sua boca. É, temperatura baixa. Tá verde aqui, ó. Tá verde aqui, ó. É bom isso? Ó. Tá verde aqui, ó. É porque a gente tá andando e tá pegando o nosso movimento. É sensor de movimento isso daí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá em cima comigo. Alguém, velho? Ele tá com medo de subir. Ô, David. Vai. Ah, ele não tá aí, não. Quis bater 4 de MF aqui e isso aí mudou. Pode ser que ele tá aqui, vamos ver. Ô, David Williams. David Williams. David Williams. David Williams. 4 de MF. Eu acho que pode ter batido 5 e eu não vi, gente. Ai, ai. Não achei osso, nada. Não, não vai tá não. Viu que só tô sentindo. David Williams. David Williams, dê-nos um sinal. Ah, ele tá aqui, rapaziada, ó. Ah, tá ouvindo o bagulho ali? Tá ouvindo? Ah, ligou a torneira. David Williams. Eu acho que deve ter dado 5 de coisa, viu, Jamie? Só que bateu tão rápido que eu não tenho certeza. Viu? Achei o osso aqui. Reunião de quê que tá tendo? Reunião de quê que tá tendo? Eu acho que é alguma coisa que vai falar lá. Que acho que vai resetar o negócio. Vamos lá disso. O boneco vai ser resetado? Tá tacando. Tá tacando. Tá tacando. Se esconde, se esconde. É, tá escondida. Eu acho. Tá. Não, você tá aqui. Ele. Se esconde, se esconde, John. Roder, roder, roder. Ai, meu Deus. Sai daqui. Vem, entra. Ai, meu Deus. Entra, entra, entra. Eu tô perdido, não. Como é que eu corro, véi? Shift. Shift. Não corro do Shift, não, véi. Achei, parece que não corre, mas corre sim. Oh, vai coisar o nosso rosto. Eu não queria coisar o rosto. Se ferrar. Com fome. Mano, que nervoso que soube. Sim. Acabou. Primeiro ataque, mano. Demora muito pra tacar. Tô achando que tem vergonha nesse monstro, viu? Tô com medo de ficar sozinho aqui. Mano, é aqui, ó. Tá dando o quarto. Ai. Ai, ai, ele tá aí na cozinha. Aqui, tá 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 aqui. Corre, corre. Ele tá aí na cozinha. Entra, entra, entra. Ih, matou alguém Ele matou alguém Eu que não fui Nossa, ele tava ali e sumiu Aí, ele tava aqui Ele tava aqui agora, véi Ele tava aí na descida da escada Mano, eu tô achando Que tem MF5, mas toda hora Tá batendo 4, toda hora 4 Eu vou ver se tem orb Vamos lá Ela deve ter tentado abrir a porta pra sair, mano Sim, essa daí não abre Ah, mano, eu queria ficar com a cara da mobília assim Como é que eu sei que eu tô ruim? Só de saúde Aqui, ó, tem que olhar aqui na... Nossa, tá todo mundo ruim Mas toma geralmente um, não todos, viu? Eu usei a pílula toda É, tem que dividir o pão Falta... Olha, ele passou lá no sensor, mano Ele tá toda hora ali embaixo da escada, véi Tá Tem que virar mais pra escada, né, véi? Ah, não, aqui já tem um Será que tem impressão digital? Vamos lá ver A gente viu se tem escrita? A gente viu se tem escrita, amigo? Não tem Não tem, não tem Eu olhei O Spirit Box, então Como é o nome dele? David Williams Ah David Williams, você tá me ouvindo? David Williams Por que eu tô aqui, meu MF? Não sei, amigo Tá na minha mão, achei É aqui, mano Ele tá aqui toda hora, véi David Williams David Williams, você está aqui? Ele veio pra cá Vai fechar a porta, né, pô? David Williams, apareça Apareça, David Williams Ah, aqui, ó Fechou a porta David Williams, apareça Eu tô quase jogando o MF ali pra ver se... Olha, derrubou o livro Ah, não Eles podem derrubar o livro? Pode Eles Não, eles Não, eles Digo quem já morreu Sim, sim Pode Ah, tá Ah, daí Atrapalha isso aí Por ali de novo que tá desviado David Williams Apareça, David Williams Joguei ali no chão Pra ver se... David Williams, apareça David Williams Apareça Tá atacando Se esconde Se esconde, se esconde, Biba Esconde na garagem Tchau, tchau Tchau Tchau. Mas essa reunião era para a gente estar? Acho que não, era. Não sei qual é que é. Acabou, acabou. Estou indo. David e William, apareça. David e William, você está aqui? David e William, você está aqui? Espirit box, espirit box. Espirit box, espirit box. Está atacando, está atacando. Fudeu. Eu fui sair, ele veio aqui. Vem amiga, vem. Fecha, fecha. Mas tem espirit box. Mas tem espirit box. Ou orbe ou impressão digital ou escrita. Parou. A gente tem que puxar o John de novo. Ah, ele entra aqui. Ele consegue entrar, ele consegue entrar. Nada de escrita, velho. Vem cá, vamos ver se tem orbe. A gente quer voltar aqui de novo. Espera aí. peraí. Vou ver se ele tá pra lá Pera aí que ele tinha ido pra lá Tá Que susto Tá vendo a minha orelha Fazer barulho, caralho Olha ele passou ali Tá pra cá, tá pra cá Tá na janela da sala Vocês assustaram também, né? Tá, mãe Mano É orbe, mano Viu? Tem, tem Tem uma sumacinha aí em cima do Do lugarzinho ali Vem cá ver Vem ver Tava formando umas coisinhas ali em cima Agora não sei se é orbe mesmo Ou se é de frio, sabe? Não aparece de frio aqui? Aparece as bolinhas? Aparece Ah, então pode ser que seja de frio Orbe é tipo um mosquitinho branco Eu acho que podia ser fumaça de frio Mas o orbe tá mó difícil de ver, mano Uhum Eu vi na outra posição ali Se for Se for o que eu tava enxergando Mas acho que era fumaça de frio Pode ser ou orbe ou escrita Ou Impressão digital Mano, mas ele não escreveu, véi O que? Boa, tá coçando É sal É pra ver se ele pisa Pra ver a pegada dele Mano, mas eu não sei O MF não dá pra ser? Não, o MF não Ah, eu vou lá de novo Tentar ver coisa digital Eu não consegui nem tirar foto dele O que você quer que eu faça? Tem que ver se tem impressão digital Com essa lanterna roxa aí Vendo ver, vamos Cadê a lanterna roxa? Tá lá já, já tá lá Tem pra mim? Tem, acho que tem Tem uma no chão Ó, tem ali em cima Um negócio verde Ali em cima do balcão Eu acho que é impressão digital Ali em cima do balcão Ah não, é a Spirit Ball David William, você está aqui? Eu não vou ir dentro não Ele está aqui, mano David William, apareça Botar a cara no sol David William Tá muito acanhado Esse David William Tá com medo de nós, Paris? Eu tô com medo dele Ó lá, a Spirit Box Fala comigo, David Ó, aqui, aqui No meio, no meio, no meio Subiu aqui, subiu aqui Aparece aí, apareça aí Subiu esse cara, subiu esse cara Aparece aí, eu tô com medo, David Eu tô com medo Que isso, que isso Eu assustei Subiu esse cara Ó, é fumaça, é fumaça Acabou Baixou a temperatura, não é? Ele subiu esse cara, ele subiu esse cara Certeza, ele subiu David William David William, apareça Queria tirar foto dele, mano Adoro ver isso David William, apareça Tá atacando Ah, eu morri Vem, vem, vem Entra aqui, entra aqui Eu não vi que você tava vindo Eu não vi que você tava vindo Eu não vi que você tava vindo Olha Tô com um Acabou, acabou Vambora Ele apareceu aqui na minha frente, mano Tirei foto dele Boa Mano, não tem impressão digital, véi Pode ser a Orbe, mano, eu acho Cadê a... A lanterna aqui Talvez? Ah, de novo Volta, volta, volta Vamos ver Quando a gente tá andando Tem Orbe É que é... É frio Frio do corpo do humano Entendeu? Toda hora Tirei... Como... Tirei... Gente, ele subiu a escada, ele desceu a escada. Será que não tem a impressão de que tá na escada, velho? Pode ser que sim. Dá uma olhada aí. Não tem nada aqui, mano. Ai, mano. Aquilo ali não é orb, velho. Isso aí é frio, tá ligado? Não tem nada aqui. Tá ligado? Tá ligado? É, a Yumi fechou? Galera da Yumi, sejam bem-vindes. Como é que vocês estão? Muito obrigada, Yumi. Bom descanso. Bom descanso, amiga. Muito obrigada pelo gank. Ah, vamos chutar, mano. Vamos chutar. Cola aí. Vamos, orb. Cadê o John? Bora, bora, bora. Aqui, ó. Tchau. 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 Galera que tá chegando Já chega deixando 5 reações aí Exclamação notify Já compartilha pra ajudar também Muito obrigada pelo gank novamente Um beijo enorme Valeu mesmo de coração Muito obrigada Tamo junto Bom descanso amiga Tô atacando Tô atacando muito agora Eu tô aqui não aparece Mas deve ser amiga Porque não teve Descrita nem impressão Eu tô com essa lanterna duas horas já Mari de novo vai ser daí É eu acho que sim Aí é Mari Aí tem que pôr Mari Esse pai é o mesmo cara Pode fechar Por mim tá tranquilo Por mim tá tranquilo Tem que vir por eles aí Pode fechar Pode fechar Por mim pode Já eu coloquei o que eu coloquei o que vocês falaram Pode Bora Bora Será que a amiga vai vir Nossa era Rafe É porque ele era do machado Sabe Não sei se ele muda de personalidade Acho que não Acho que não é possível Não tinha uma impressão digital Olha tem profissional da prisão Oi Eu vou sair Beleza Eu vou lá Eu vou lá Vou lá Beijo 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 Obrigado Até mais Mano que ódio Vamos ver se acha que a Mika vem Mano Tenta falar com ela aí Eu vou mandar E a Gabi Ela tá jogando alguma coisa Não Eu vou mandar mensagem pra ela Ela ia abrir também Eu respondo A gente pode até um DBD né Ela me respondeu Pera aí Ela falou Que vai abrir já já Quer ir um DBD enquanto isso Nossa Como que é com o random aqui É ruim Não Mas é que sempre A pessoa que cair né Não sei como Sei lá Soltar uma palavra aí Mas a gente pode tentar Ó A Gabi respondeu Que ela joga Tá fora Ela vai demorar um pouco ainda Então melhor não Vamos pro DBD Acho que é melhor Vambora Ou Acho que é mais fácil DBD Se o meu DBD entrar É É pode ser DBD por mim Eu até prefiro É do jogo Vamos lá 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 Vamos lá